Música Agora passaremos a liderança de cada bloco que tem dois minutos para tratar do assunto. Vereador Toninho Franco. Senhor presidente. Antes do vereador, nós temos um projeto de lei que tem prioridade. Vereador, um minuto. Projeto de lei número 212, barra 2019. Altera a lei 4.853, de 14 de dezembro de 2011, que institui programa de vigilância, prevenção, combate e controle de transmissão da dengue no município de Limeira e da outras providências. Autoria, vereador Anderson Pereira. As comissões. Agora sim, vereador Toninho Franco, o seu bloco tem dois minutos para tratar dos assuntos. Senhor presidente. Temos oito integrantes do bloco, com certeza todos queriam falar, eu também queria falar, mas a pedido da vereadora Lubogo e a pedido do vereador Cleiton, nós vamos ceder um minuto para cada um dos vereadores falar. Então, vereadora Lubogo, o senhor tem um minuto, por favor, dentro de um minuto, o vereador Cleiton Silva também. Boa noite a todos. Quero cumprimentar e agradecer a Tati, que veio falar de um tema muito importante. Sei da sua agenda extensa, mas você está aqui nesta noite e por mais que temos campanhas, projetos executivos, projetos legislativos, temos que unir forças com relação a esses números que são alarmantes e temos que continuar o trabalho em prol das crianças de nossa cidade. Parabéns e muito obrigada. A Ingrid também quero parabenizar pelo trabalho feito com os idosos. Eu vejo a alegria nos olhos deles aqui aprendendo e a alegria e a dedicação, o amor que vocês têm com eles. Parabéns. Em nome do senhor Ademir, aqui representando todos os judocas, parabenizo também pelo trabalho que faz em nossa cidade, levando as crianças a, como que fala, o esporte, o incentivo ao esporte. Parabéns, senhor Ademir. E também não vai dar para me estender a todos, um a um, mas eu parabenizo todos que usaram a tribuna e contem com essa vereadora. Muito obrigada. Vereador Cleiton Silva, o senhor tem um minuto. Senhor presidente, primeiro eu quero parabenizar o Jovenildo, o Yuri, a Itayla, a Tatiana que também falou aqui do bullying, o missionário Jair, parabéns também ao Leone, da senhor Ademir, ao Marcos, que veio falar do projeto de minha autoria, está pronto para ir à pauta. Mas eu queria falar sobre o projeto Inactos, que a Ingrid e o Gabriel me procurou, junto com... Quando ele me procurou, eu já encaminhei junto com o doutor Marcelo, ele que trabalha essas pautas do idoso, não é, Gabriel? E aí nós dois conseguimos fazer esse projeto, que vai à votação hoje. Então peço que vocês aí da Unicamp e da Inactos aguardem, que vai ter a votação do projeto, para que nós possamos colocar aqui no âmbito da Câmara Municipal esse projeto tão bom que os meninos trouxeram para mim, para o doutor Marcelo. E eu estive aqui alguma sexta-feira, inclusive semana retrasada eu estive aqui, encontrei alguns amigos aqui aprendendo, mandando e-mail para mim no celular, então eu fiquei muito feliz. Então o projeto quinto da pauta, que é o Programa de Inclusão Digital Terceira Idade, vai ser votado aqui na Câmara. Tá bom? Muito obrigado, meninos. Obrigado, presidente. Vereador Estevam Nogueira. Senhor presidente, primeiramente, parabenizar a todos que fizeram o uso da palavra aqui, mas, desiguindo ainda o vereador Marco Xavier, que ainda nesta sessão deste ano, ele ainda faz parte do bloco do... Pierre ainda faz parte do bloco e vai ter os dois minutos. Muito obrigado, líder. Muito obrigado, presidente. Queria parabenizar a todos que estiveram aqui usando essa tribuna, em especial aos moradores do Recanto do Pássaro. Aqui minha solidariedade com as problemáticas de vocês. Também quero parabenizar aqui o seu Jair pelo projeto de Família Feliz, a Tatiane no combate ao bule, o projeto, e também aos Master, Mister, que chama, aos Misters, né? Parabéns pelo trabalho de vocês. Ao Marcos, Marcos, tá aí ainda? Tá, né? Então, Marcos, pelo trabalho com a Pastoral da Pessoa Idosa, a conscientização. A gente conhece o trabalho de vocês, sabe a dedicação de vocês, a preocupação. E aqui, desde já, me coloco à disposição para votar nesse projeto que vocês estão requerendo do vereador Cleito, para que nós conseguimos dar uma melhor qualidade de vida para as pessoas. Aqui nós temos representantes da paróquia Santa Efigênia, Santo André, São Sebastião, Santa Ana, Seu Carlos, Carlos, Seu Carlos está aqui, Seu Carlos é do Recanto do Idoso, onde nós, não sabe, nós pudemos fazer uma doação de fraldas lá, o pessoal do Tiro de Guerra. Parabéns para todos os trabalhos de vocês. E também a Ingrid, Ingrid, mais uma vez, parabéns ao trabalho de vocês, dizer que nós aprovamos aqui na Câmara Municipal um projeto recentemente, que agora você pode consultar a sua posição na fila do SUS online. Então, as pessoas vão poder saber qual a posição dela, tanto em consulta, exames e cirurgia. E é muito importante esse trabalho que vocês têm desenvolvido com os idosos. Eles mesmos podem entrar no seu computador, no seu smartphone e poder consultar ali a sua fila de exame. Olha que importância que tem o trabalho de vocês para com os nossos trabalhos aqui também, a junção disso aí. Mais uma vez, parabéns. E a Câmara está de parabéns pela abertura para todos, viu? Muito bem, senhor vereador Marcos. Partiremos agora do vereador Zé Damiques. Senhor presidente, o nosso bloco indica vereadores Jorge Freitas e Vaguinho de Santa Luzia. Vaguinho de Santa Luzia, o senhor tem um minuto para o assunto que lhe traz. Um minuto. Senhor presidente, novos parques, primeiramente gostaria de cumprimentar a todos que usaram essa tribuna inédita. Inédita sete tribunas no dia de hoje, senhor presidente. Que bom. A população sendo ouvida. Quero aqui enaltecer o trabalho lá da pastoral da pessoa idosa, das paróquias aqui já denominadas, Santa Efigênia, Santa Ana, Santo André Apóstolo, São Sebastião, e coloco o meu gabinete juntamente com o gabinete e os outros vereadores aqui à disposição para debatermos esse assunto que é de suma importância para a vossa senhoria e o trabalho que vocês fazem. Ao recanto dos passos, eu gostaria de dizer assim que tem vereador que tem lá acompanhado, sim. Eu estive lá, fiz requerimento, a resposta está aqui, me coloca à disposição para poder atender os moradores daquele recanto, justamente porque também sou presidente da comissão de obras desta casa, mas não estão abandonados. Eu estive lá e vim em loco, e vim em loco esgoto rodando no bairro. Aos místers lindos, como nós somos lindos, parabéns, leve o nome da nossa cidade para onde vocês passaram. Parabéns aos demais que usaram a tribuna. Obrigado, presidente. Um minuto só, não dá para falar. É, quem aprovou isso foi você, hein. Meu nome é Néas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, vou falar bem rapidamente. Parabenizar o Jair, adventista de Pernambuco, que foi fazendo trabalho no Brasil inteiro, esteve aqui hoje. A Demir Machado, que foi vice-presidente desta casa. Mir, judô, um esporte espetacular, parabéns pelo esporte. Parabenizar a Tatiana, que falou do bullying. Marquinhos Moraes, meu amigo de sétima série, falou também dos idosos aqui. A Ingrid falou da Unicamp, projeto de inclusão da terceira idade. E o Jovenildo falou do Recanto dos Pássaros. Estive lá quatro vezes. Fiz o requerimento. A prefeitura empurra para a BRK, a BRK empurra para o condomínio. Então, precisamos montar uma comissão e ir lá um grupo de vereadores, lá no bairro, Leman, se acaso fazer um grupo de vereadores, voltar novamente. O Wagner teve, outros vereadores estiveram lá, e nós, vereadores, não conseguimos fazer. Não sabemos ao certo se é prefeitura, se é BRK, ou se é o condomínio, se é o Estado. Então, existe um embrólio lá, nós vamos lá e vamos fazer uma comissão aqui. E, de maneira especial, meu querido amigo e irmão, o Yuri. Dez segundos, presidente. Agora que eu... E a Tainala. Representaram o Limeira, campeão em Limeira, Mr. e Miss Afro. Campeões estaduais, Limeira, campeão estadual. E ele está no Brasileiro, vai disputar o Brasileiro agora no final do ano. Talvez Limeira tenha aí o Mr. Brasileiro Afro. O Yuri, meu grande amigo, a Tainala. Então, parabéns a todos. Não esqueci de ninguém. É isso aí. Então, está bom. Grande abraço a todos. E, recando os pássaros, tive quatro vezes lá. E o Vaguinho teve várias vezes, outros vereadores. Vamos fazer uma comissão para a gente voltar lá, sentar com um grupo grande de moradores, fazer uma pressão no poder público. Obrigado. Lembrando que cada vereador tem apenas... Cada bloco, pelo senhor, tem dois minutos, porque isso foi votado aqui na casa, para que cada bloco pudesse expressar alguma palavra. Quero parabenizar o Yuri. Agora. Senhor presidente, tirar uma foto com o Yuri, camisa aqui. Nós vamos tirar uma foto com a... por representar a nossa cidade. Parabenizar ao grupo Enactus, que estive aqui na última formatura. Que alegria dos nossos melhores idades. E eu gostaria de aprender também, porque não é fácil. Porque quando a gente pede alguma coisa assim para os nossos jovens, ou para os nossos filhos, eles... Você pode mostrar. Ele pega. Está pronto. E a gente gostaria também de aprender. Mas parabéns para vocês. É um trabalho capitaneado, sim, pela nossa... Quero parabenizar a Bruna, aqui da Câmara Municipal, e a Cris, pelo trabalho, esteve presente, e a Escola Legislativa, por todo o trabalho. A Unicamp, ao Cras, a vocês. Estou reconhecendo algumas aqui. Tiramos foto com o pessoal. Que alegria. Que satisfação daqueles pessoas da melhor idade, da terceira idade, como queiram chamar. Parabéns. Parabenizar também o Marcos. Dizer, Marcos, que não existe almoço, não existe janta de graça. Para que nós possamos fazer algumas leis, quem é contratado precisa ganhar, porque paga aquelas pessoas que ficam ali, vendo os carros. Então, não existe janta nem almoço de graça. Alguém tem que pagar. Se aumentarmos o valor, aumentará fatalmente o valor da área azul. Então, temos que conversar, temos que ter reunião. Vai vencer agora, dia 16 de novembro, o contrato. Temos que ter conversa, sim, antes de aprovarmos alguma coisa, que depois... Então, primeiro, temos que ter conversa, sim. Sobre o Ademir, meu amigo, ex-vereador, vice-presidente da Câmara, ao Leônidas, filho, as pessoas que ficaram até agora, parabéns. E esporte, um jeito de dar as pessoas das ruas, das drogas. Isso, parabéns. Parabéns, Ademir. Por toda a dedicação, Leônidas, a toda a dedicação. Ao Jair. Parabéns. Pouco tempo, mas parabéns pelo trabalho, pela dedicação, família. Nosso maior patrimônio. Sobre o bullying, que a Tatiana, não sei se ela está aqui ainda, eu não estou vendo, mas eu quero dizer que passou o tempo das nossas crianças serem ofendidas por qualquer opção, por qualquer religião. Passou-se esse tempo. Devemos fazer o nosso trabalho mesmo. Parabéns. E ao Jovenildo, que eu não sei se está aqui ainda, está lá, sentado. Jovenildo. Esses vereadores têm, sim, trabalhado e têm, sim, visitado. Eu fico sempre preocupado que as dificuldades que qualquer bairro passe nessa cidade, ou tenha nessa cidade, ele se torne um modo de política ou de politicagem. Nós estamos, sim, trabalhando. Estamos dispostos. Esses vereadores frequentam essa casa das oito às seis da tarde. Das oito às dezoito. Uma grande parte tem trabalhado, participado das comissões. Você veja. As pessoas que possam vir aqui, que têm tempo de vir aqui, procurar os vereadores. Nós não vamos fazer de nenhum problema, vereador Zé, vereador Vaguinho, vereadora Mayra, Jorge, Mir, Wagner, Toninho, Lu, Estevam, Marquinho e Hélder. Nenhum motivo para politicagem nessa casa. Nós queremos soluções. Trabalharemos para isso. Esses vereadores estão dispostos a trabalhar. Foram eleitos e a maioria tem o tempo disponível só como vereador. Só como vereador. E têm visitado, sim, como disse o vereador Vaguinho e o vereador Jorge. Nesse momento, eu encerro a sessão, o expediente, e convido agora o Yuri, a Tatiane, o pessoal do Judô e as demais pessoas que puderam falar, aqueles que quiserem tirar uma foto oficial que esteve presente na Câmara Municipal de hoje e usar a tribuna. A tribuna é, sim, apenas desprendida para três pessoas que querem falar. Hoje nós tivemos sete. Obrigado a todos. E a foto oficial será uma honra para nós, vereadores da Câmara Municipal, aqueles que quiserem tirar. Obrigado. Obrigado.